Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante e você está no canal The Vestias. E hoje eu queria continuar aqui com vocês com a nossa série de Breath of Fire Dragon Quarter. Logo após os eventos do último episódio, chegamos aqui então, nessa pequena cidade que fica perto... Cidade, né? Esse pequeno amontoado de pessoas aqui que fica próximo do quartel general dos Rangers. E descobrimos que algum grupo secreto já está de olho no nosso pequeno dragão Ryu, né? Que é um escolhido, na verdade ele não nasceu como guerreiro dragão, ele foi escolhido por Odin e ganhou os poderes de dragão. Então, inclusive ganhamos também essa porcentagem que está ali no cantinho, que é uma porcentagem muito importante, cara. E por isso que tem que tomar muito cuidado para usar os poderes de dragão, porque senão, se chegar a 100%, a coisa fica feia, rapaz. Então, vamos continuando aqui, espero que vocês possam continuar apoiando aí. Se eu gostei, cara, baixa um pouco o vídeo aí, clica no joinha, pois dessa maneira você ajuda demais o canal. E você diz que você quer mais vídeos dessa série. E mais uma coisa, cara, se você está assistindo aí pelo aplicativo do YouTube e você quer realmente ajudar o canal, saia e volte, verifique se o gostei ficou, cara. Porque o que o YouTube faz? Você dá o gostei, mas ele não fica. Então, isso é uma beleza, né? Mas se puder aí deixar o gostei, eu agradeço muito. Se inscreva se você for novo por aqui e ative as notificações através do sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal, beleza? Ainda estou me recuperando da gripe. No momento, o meu ouvido esquerdo está doendo muito, não sei se está infeccionado. Ah, a garganta melhorou bastante, porém ainda estou tossindo muito. Então, provavelmente, tenha que editar bastante ainda aqui no vídeo, né? Por causa de tosse. Então tá, pessoal. A gente vai agora para os Corp Lab, né? Os laboratórios. Então, vamos continuar aqui a nossa sequência de Investigations. Hum. Não tem música, a princípio. Tem um monte de caminho aqui para a gente seguir. Eu vou começar aqui por esse. E quero batalhas, cara. Quero porrada. Vamos ver aqui. Tem que ir com muita atenção, cara. De preferência, vou botar a Lynn na frente. É isso. 40XP. 120ZN. Porta trancada. A porta está trancada. Hum. Tá. Então a gente já sabe que desse lado aqui não tem nada, né? Inclusive, teremos uma luta de boss daqui a pouco. Então já estejam bem preparados aí. Porque vocês sabem que não é fácil, né? Esse jogo aqui é bem... Dificinho. Ahn... Pra cá. Acho que já é agora, hein? Por que não abre? Eu estou empurrando o mais que eu posso. Você escuta uma voz do outro lado. Open the door. Eu empurrei a porta pra entrar. Mas eu tenho que empurrar pra voltar? Que mistério. Oh, de qualquer jeito. Deixe-me dar a você alguma coisa. Vocês sabem que bichinho é esse, né, cara? São as fadinhas do Breath of Fire 3 e Breath of Fire 4, cara. Por me salvar. Claro. Bom, feche seus olhos. E se... Vocês sabem o que elas fazem pra gente ir pro Mundo das Somas. Uhul! Bem-vindo à colônia. Nós mantemos você ocupado aqui. Eu prometo. Eu explico o que você precisa saber. E também se você quer sair. Só selecione sair para voltar. Beleza. Então, pessoal. Então temos aqui... Alguma coisa pra... Parecida com escavação, hein? É parecida com o Mundo das Fadas mesmo, né? Informação. Colônia. Essa é a nossa colônia das fadas. Aqui, formigas cavam, 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 cavam. Esse é o jeito para fazer nossa colônia crescer. As formigas vêm para entrevistas aqui. Mesmo para se alistar com a formiga disso. Ache uma formiga que você goste e contrate eles rápido. Só lembre que quando você contratar uma formiga, você tem que manter elas pagando zene. Contrate muitas e você ficará pobre. Escavação. Cavar buracos faz nossa colônia crescer. Só vá para a tela de ordens e coloque algumas antes formigas na escavação. Enquanto você está fora lutando. Eles estarão aqui cavando. Quanto mais formigas você colocar na escavação e mais genics você matar, mais buracos irão ser cavados. E? Você pode colocar três times de escavação. Mas para você provavelmente deveria começar com um. É mais eficiente daquele jeito. Work? Trabalho? Algumas vezes nós achamos salas quando escavando. Você pode construir aqueles quartos em workplace. Há só dois jobs no início. O laboratório e o mercado. Você pode pesquisar trabalhos no laboratório. E fazer mais trabalho para todos. Quando você construir um novo local de trabalho, coloque uma de suas formigas lá. Então mova lá você mesmo e dê àquela formiga uma ordem. Para mover, pressione o Select. Despedir, ordem. Ah, vamos fazer por nós mesmos. Vamos ver aqui. O que temos aqui? Solor na olenta. Certo. Vamos aqui algumas formigas. Só pense no meu potencial. Vamos contratar, né? Contratar. Tem que contratar elas todas, né? Contratar. Tá. Vamos dar ordem. Tá. Time 1. Fazer só um time por enquanto. Isso. Saindo. Tá. Move. Beleza, pessoal. Aparentemente aqui já botei as formigas na escavação. E agora a gente já pode sair, então. Vamos sair. Aí fora. Não tem muito o que fazer aqui, não. É. É uma maneira deles introduzirem. Nós fadas vivemos naquela colônia. Se você quiser nos ver de novo, venha me achar na cidade. Beleza. Mas se você quer vir nos ver de fora da cidade, use essas gotas de fada. Eu levaria você para a colônia de qualquer lugar. Fairy Drops. Beleza, pessoal. As fadas aqui são reicidentes. Aqui do jogo de Breath of Fire, né, cara? E essa porta aqui? O que tem aqui? Ah, itens. Love Itens. Give Me Itens. Antídoto. 400N. Antídoto. Very good, Ann. Very good, rapaz. Certo. E agora, José? Para onde que temos que ir? Eu já tinha vindo aqui antes e não consegui abrir a porta. Será que agora vai estar aberto? Eu não vou conseguir abrir ainda, hein? É, aparentemente não dá para voltar aqui. Então nós vamos ter que sair. Tentar conseguir esse ID aí que é necessário, né? Então vamos sair daqui, pessoal? Aqui não tem música nenhuma, hein? Silencioso totalmente. Se não deixar o gostei ainda, não esqueça que ajuda demais o canal, hein? Vambora. Isso é gás? É ele! Ei, Grant. Você é Ryu, certo? Rangers. Então nós viramos procurados? Não, não ainda. Mas nós ouvimos Bosch contar ao chefe sobre como você, sobre você e nós pensamos. Trazer você daria nossa reputação uma bela elevação. Então nós temos isso pronto e esperando para você chegar aqui. Seus idiotas gananciosos. Você usou gás para aquilo? O que sobre todas as pessoas da cidade? É um gás que nós usamos contra gênicos. Perfeitamente para lodeis também. Nós ouvimos que você é muito forte para um lodee. Só sendo cauteloso, sabia? Beleza, pessoal. Se prepare aí para uma batalha complicada e bora lá, então. Já começamos com Poison, cara. Hum. Eles têm magos. Então nós vamos se proteger também. Bem, trouxa. Então eu não vou usar nada. Vamos cair fora daqui. Deixa eles virem. Vamos ver. Vamos aí, trouxa. Toma. 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 Trouxa. Vai dentro. Melhor deixar separado, hein, pessoal. Um com Poison. Isso é ruim. 500 Zeny. Roubamos alguma coisa. Isso é bom. Vamos dar um Jolt aqui. Deixa ele vim. Nós queremos roubar também. Beleza. Vem, grandão. Isso, trouxa. Vem, idiota. Vem, panaca. Roubamos alguma coisa. Ótimo. 800 Zeny. Hum. Vambora. Toma. Vai levar porrada até não dar mais, meu amigo. Vai pra longe, trouxa. Não tem nada pra tirar sono, cara. Deixa eu ver. Contra sono eu não tenho nada, cara. O mago é perigoso, cara. Lá vem o mago. Nossa, cara. Ah, vai matar a Nina. Putz. Não tem mais nada pra roubar. Bom saber. Ah. Reset. Nossa, o cara é forte. Vai fora daqui, ô inútil. Tônicozinho aqui nela. Real kit aqui. A gente vai batalhar até não dar mais, rapaz. A gente achando que a gente vai desistir, é. Ainda bem que dá pra usar quantos itens eu quiser, né. Certo. Bora. Já fez aquele mago de novo. Isso não é bom, cara. Até que a gente tira desse cara. Matar não vai. Aqui vai tirar um bom dano dele e vai. Eu acho que a Nina mata ele, hein. Vai morrer, meu. Caras fortes pra caramba, hein. Morreu, hein. Não morreu. Gate kit no Ryu. Beleza. É a vez dele de novo. 500 cn. Tá bom. Nada pra roubar. Ah, esse mago de novo, cara. Errou. Errou. Trouxa. Vai fora. Morre. Trouxão. O mago é esse aqui, né. Boiola. Toma essa aí. O que é que querar o life, cara? Pode tirar 100 de life. Aqui. Beleza. 50 de life. Não. Usar um itemzinho aqui. Aid kit. É, vamos ter que usar nossos itens de cura aí. E separem o grupo, cara. Não deixe o grupo junto, porque senão aquele mago vai incomodar. Tá. Aí. Vai apanhar um pouquinho, meu amigo. Vai mais pra longe. Cai fora daqui, inútil. Aí. Lá vem ele de novo. Ele vai nela, né, cara? Vai sair seus trouxas. Aí. Beleza. Vamos ver. Eu acho que é a... É a ela, não? Não é ela. Isso. Não foi muito bom isso aí, mas... Esse cara de novo. Vai levar. Vamos. Aê. Vamos recuperar um pouco o life. Aê. Normalmente as batalhas de chefe desse jogo são bem difíceis. Vamos se acostumando aí. Aê. Viu dormindo agora? Isso é muito bom, isso, né? Deixou ele com... Ela com sono também, cara. Mas esse aqui já vai pro saco. Morre, poxa. Já era. Agora é a sua vez. Isso. Dá pra tirar bastante dano desse cara. Toma. Isso. É gostoso, meu amigo. Isso. Isso. Vai botar a Dreamer nela também? O que é que tu vai fazer agora, cara? Seu covardão. Aid Kit, é? Vai fugir também? Vai te meter bala, trouxa. Vai te encher de tiro. Trouxa. Isto. Vamos ver aí. E agora? O que é que você vai fazer? Atirou de novo, é? Acordou ele? Beleza. Metei mais bala nele. Acho que roubamos bastante coisa, cara. Aê. Mais um combinho. Aê. O que é que tu vai fazer, meu amigo? Não vai fazer nada, né? Tu tá lascado. Toma. Morre. Aê. Talha vencida. Rapaz. 1.050 experiência? Ótimo. Os trouxas. Vocês se movem rápidos para um soldado de baixo escalão. Você e Nina, vamos para a parte mais alta. Rapaz. Poluição aérea nível 4. Poluição aérea nível 4. Tarde demais Não há jeito de parar isso agora Nina Tarde demais Agora a gente descobre o verdadeiro poder da Nina Para que ela foi criada? O que aconteceu? Eu não sei Mas o gás parecia ter dispersado de alguma maneira E você, Nina, está bem? O gás fez... Isso foi a Nina que fez? Eu não sei Mas eu sei Não consegui ler tudo Biocorp Beleza Pessoal, vamos aqui usar os nossos itens Para recuperar aqui do... Poison Aê Gastamos bastante itens Tem alguma coisa aqui, ó E Descartes Vamos pegar Beleza Era aquilo que a gente precisava Aparentemente não ficou ninguém aqui, né, cara? Eu acho que eles subiram tudo para cá, né? Não, está tudo trancado Beleza Beleza Pessoal, vamos continuar mais um pouco aqui Batalha ali As batalhas de chefe nesse jogo são extremamente complicadas, cara Principalmente se você não quer ficar utilizando o dragão para não aumentar o derrátil Como eu quero zerar o jogo tudo pela primeira vez, assim É bem complicadinho, cara Então vamos se acostumando aí com a dificuldade do jogo E vamos seguindo para cá agora Que a gente já tem o nosso ID E vamos ver onde é que nós vamos chegar Certo? Continuando aqui Vamos vir para cá Vamos abrir aqui Porta aberta Aham Chegamos nessa área aqui Agora a gente vai... É comum desses jogos aí complicados, né? Você faz uma batalha de chefe Depois vocês conseguem algum itemzinho Mas aqui é bem pouquinho mesmo, hein, cara? Pobreza ao máximo Ah, as três irmãs aqui Vamos falar com elas aqui Nosso network é tão grande Nós temos um shopping aqui também Ah, e as armas, né? Eu não vou gastar dinheiro aqui O que ela tem aqui? Isso Vamos identificar nossos itens Principalmente os dois que a gente... Ranger Edge Deixa aí, vamos ver Tem aqui alguma arma Handgun Deixa aí também Vamos ver aqui Handgun E... Temos uma Buster Sword E uma Ranger Edge Acho que eu não consegui roubar todos os itens dessa batalha, né? Deixa eu só equipar pra ver aqui Oh, a handgun aí, ó Peraí Deixa eu virar ela aqui Oh, a arma dela agora, rapaz Oh Oh, agora sim, hein? Tá, essa aqui é fraca É a mesma espada Dá pra vender Vamos vender aqui os itens Beleza, pessoal Então é o seguinte Aqui a gente vai continuar o jogo Beleza, pessoal Então vamos ir aqui Vamos continuar mais um pouco E vamos ver o que nos aguarda aqui Corp Lab Primeiro andar Você achou alguma coisa? Hum, é O laboratório à frente Tem uma sala Que está no topo deste complexo Vamos Nós devemos achar algumas respostas Beleza Aqui a porta Qual foi a porta que a gente veio? Foi essa, provavelmente, né? Vamos dar aquela investigadinha marota agora Tem bastante sala aqui, né? Hum O local parece bem Bem Sem nada, né? Itens Dinamite Vacina Hum Vamos investigar mais um pouco aqui Ali está trancada Vamos para esse lado Aqui é a porta que a gente veio? Deixa eu só confirmar É Vamos para cá Vindo aqui para a direita Vamos investigar aqui agora Certo Certo Hum Uma porta para cá Mais portas fechadas Ai é drops Hum Enquanto nada mais Aqui Temos um elevador Vai para cima ou vai para baixo? Para cima Corpo 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 O inimigo aqui perdido. Por aqui. Prox. Pomb. Tem que estar sempre muito atento, cara. Ficar. Uma área grande aqui. Mas nós vamos... Vamos devagarzinho, cara. Vamos investigando tudo devagarzinho. Uma sala cheia daqueles bichos, ó. Certo. Sempre com bastante atenção. Olhando tudo que tem ao redor. Pra não fazer porcarias. Certo. Vindo pra cá. Certo. Ante bala. Ante bala nesses bichos aí. Por mais nenhum aí. Isso. Mata a Tata. Deixa nada. Toma essa aí. Beleza. Mete bala nesse bicho também. Um monte de real kit. Se eu soubesse, eu não tinha comprado, né? Temos um baú aqui, né? Tá. Já equipei tudo de novo. Uma porta aqui, né? Mas nós não vamos vir pra cá agora, cara. Tem mais coisas pra esse lado. Antes de seguir ali, né? Vamos ver o que tem pra cá. O que é aqui? Mais um elevador. Tem coisa ali, hein? Então a gente vai ter que olhar o que temos pra cá, cara. Vamos se arriscar um pouquinho. Certo? Vindo pra cá. Vamos ver o que que é isso. Mais mosquinha. Ui, mosquinha forte. Nossa, bichinho forte, cara. Vamos proteger aqui. Vamos lá. Esses bichinhos vão vir furiosos pra cima da gente agora. As mosquinhas clássicas dos Breath of Fire. Bust poisons its needles. Ó. Antídoto. Tentou envenenar a gente, sabe? Esse bichinho miserável aí. Nossa, é um monte, cara. Morre aí, sua mosca nojenta. Não vai pra ir. Não vai muito pra frente, não, cara. Vamos. Bicho nojento, ó. Bicho forte. Tá. Será que tira bastante? Tira muito, não. Vai usar alguma proteção aqui pra gente. Porque nós vamos apoiar, cara. Se essas músicas chegarem a gente, a gente tá ferrado. Aí. Vamos usar um itemzinho aqui. Vamos recuperar aqui o life deles. Real kit nele. Isto. Muito bem. E mais um itemzinho aqui. Nela também. Isto. Vou deixar o lifeinho alto. E end move. Deixa eles virem. Bom que depois... Eita. Eles vão vir com tudo agora, cara. Agora lascou. Abri nela, cara. Ahn. Tem que tentar jogar pó isso na gente. Só na Nina, né, cara? Peraí que eu já vou... Conversar com vocês já. Vertslash. Não. Não. Aê. Mete espadada nesse bicho aí. Aê. Vai daqui, moço. Inútil. Toma essa aí. Caramba. Tu life pra caramba. Toma. Balaço. Ahn. É o kit. Espera a life dela. Não pode ficar lá. Beleza. Fechou. Eita. Mete flare nesses bichos aí. Rapaz. Flare. Toma. Tá gostoso suas nojeiras? E morre, meu. Mais uma ali pra morrer também. É. Morre. Morre, tete. Dá uma corridinha aí. Vai pra trás. Isso. Agora, mais mosquinha. Cismou nela, hein, cara? Cismaram nela agora. Vê se morre. Isso. É hora de acabar essa batalha, hein. Nossa. Ficou tudo, hein. É hora de acabar essa batalha. Uma já foi. Pior que é ela de novo, cara. Nossa. Batalha com mosca é mais demorada de todos os tempos. Cismor, meu. Aí. 27. Vamos. Morre. Aê. Ela é vencida, rapaz. Nossa. Mosquinha é difícil, hein. Tá, vamos aqui. Vamos. Os itens tudo pra ti. Tá, troca aqui. Uma mosca. Rapaz. Continuando aqui, pessoal. Vamos ver o que nos aguarda do outro lado. Outra sala grande. Ui, ai, ai. Olha aquilo ali, cara. Tem uns bichos gigantes ali, cara. Tem uns caras lá também. Cara, mas isso aí vai ser pra um próximo episódio. Então eu espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu aí, não esqueça de deixar o seu gostei pra apoiar. Se inscreva se você for novo por aqui. E ative as notificações através do sininho. Pra não perder nenhum conteúdo novo do canal, pessoal. Muito obrigado, de verdade. Fiquem muito bem. Valeu. E até o próximo episódio de Breath of Fire Dragon Quarter. Falou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto